Oi Curiosos, tudo bom com vocês? Eu sou a Carol e sou o Curioso Verde e hoje eu trouxe uma curiosidade linda para vocês. Oi, tudo bem? Eu sou a Manuela, mulher de pedreiros e hoje a gente veio falar sobre mães e eu queria comemorar para todos os dias das mães que as mães são importantes, são mulheres fortes e muito bonitas e que vocês comemorem esse dia das mães, concretamente vocês, como eu estou fazendo com a minha mãe, o chuchuzinho. O dia das mães é amanhã ainda, mas a gente comemora todo dia, né Manuela? Todo dia, porque todo dia é o dia da mãe, é o dia onde a mulher tem que ser respeitada, onde a mulher tem que ser valorizada como sua mãe, porque a nossa mãe é muito importante para a gente, ela cuidou da gente, ela criou a gente, alimentou a gente. Mãe é muito importante para a gente, a gente tem que amar, tem que cuidar da nossa mãe, porque quando a nossa mãe vai ficar velhinha, quem vai cuidar dela vai ser a gente, a gente vai ser uma outra mãe para ela. Não é mesmo? Vai ser assim, filha. Vai. Mas não vamos pensar nisso agora, né? Vamos pensar na nossa parceria, que a Manu é muito minha parceira, tá aprendendo bastante sobre plantinhas também, né Manu? Uhum. E sobre a vida em geral, né, meu bebê? Mãe, pera, eu vou pegar a sua florzinha para mostrar para eles. Não, a gente mostra amanhã. É verdade. Não tem problema, amanhã eu tenho uma live aí de novo. Gente, no meu canal, no Raposa Manu 109 Miller, vai aparecer um vídeo da eu e minha mãe, a gente falando sobre vida de mãe e filha. Esse vídeo vai ser super legal, a gente vai encontrar coisas nossas que acontecem no dia a dia. Gente, assiste lá, vai no meu canal que vocês vão gostar bastante. E eu parei de postar vídeos por causa que o meu celular, ele não está dando muito espaço para mim, eu não estou conseguindo postar vídeos. Mas nessa semana eu vou fazer o máximo para postar bastante vídeo para vocês, mesmo tendo aula, eu vou fazer minhas tarefas e vou postar vídeo para vocês, tá ok? Tem tarefa e tem leitura também para pôr em dia, né Manu? Leitura? É, os livrinhos da escola. Os livrinhos da escola eu já li. Todos? Todos. Então vamos na nossa biblioteca particular para pegar alguns para ler, né? Porque a Manu é uma menina muito especial, em vários sentidos, não apenas por ser minha filha, mas é uma menina que convive com asma crônica de uma maneira muito, muito interessante, né Manu? Às vezes bateu revolta, né? Uma tristeza por ter que lidar com isso e UTI e tudo aquilo que a gente passou, mas agora a vida está boa, não está? Eu estou banquela. Está banquelinha, caiu o dentinho. Eu estou bem, menina. Essa fase é ótima, Manu. Não sei se não dá para ver. Não dá para ver, não. Logo, logo você vai estar com sorriso completamente. O bom que eu e a Juliana estão ligados, uma gala desse lado aqui. Eu cortei. Mãe, eu perdi o acidente no pula-pula. Você acredita? Estava batendo minha boca na barra de ferro. Acredito, foi na festa do Cauã. Você me contou. Gente, a gente estava brincando de cabra-cega no pula-pula. Olha as inteligências das pessoas. Acho que tinha umas nove ou oito pessoas lá dentro. Tinha quatro pequenos e tipo, o resto tudo grande. Eu era uma delas, né? Porque as pessoas crescem. Algumas. Você não vai fazer bullying com a sua irmã, né? Porque é uma disputa de quem é maior. Porque eu sou baixinha. Eu tenho 1,59. Aí está todo mundo disputando para ver quem passa quem aqui em casa. Mas eu acho que você vai passar todo mundo, né? Então é isso, gente. Eu trouxe minha Manu. Minha caçulinha. Para vocês conhecerem ela. Esse encanto de menina. Que vai me ajudar agora lá no jardim. Tem muito mato para arrancar. Vamos lá, dar uma ajuda para a mamãe. Ela estava se aventurando, tentando fazer um vaso de garrafa pad para mim. Cortei meu dedo. Vocês querem ver se dançar? Mostra o dedinho. Cortou o dedinho. Porque ela quis fazer isso. Cortou não. Queimou isso daqui. Queimou. Não. Olha, ela foi tentar fazer uma surpresa para mim. Eu já falei que tem mamãe e tem papai para poder auxiliar. Então pede ajuda. Tá bom? É. Quem mexe com o fogo sai queimado. Não adianta. Não seja fora da caixão. Não façam isso, crianças, né? Gente, o que eu estava na cabeça desse vídeo? Você queria fazer uma surpresa para a mamãe. Surpreendeu mesmo com esse dedo queimado. Bom, que eu nem gritei para não fazer espanto. Então vamos dar tchau para os curiosos. Tchau. E não se esquece de inscrever lá no meu canal. Eu vou deixar na descrição depois o canal dessa mocinha. Tá? Com essa mocinha. Só que o que é postado lá é muito interpessoal, viu gente? Criança na internet é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Papai e mamãe vão colocar seu filhinho na internet. Não faça Facebook. Manuela não tem Facebook. Manuela não tem WhatsApp. Não está na hora para isso. Ela tem um canalzinho no YouTube. YouTube Kids, né? Porque ali é controlado a questão de comentários. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, depois a gente pode falar, né Manuela? Mas é tudo de uma forma muito saudável. Mostrando criança sendo criança. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Amanhã tem vídeo com a minha Lola, se eu conseguir. E se ela quiser aparecer. Vai ser difícil. A Sarah é extremamente tímida. Mas seria muito interessante uma conversa com a Sarah. Meu cabelo está cacheado. Seu cabelo é lindo. Minha filha, eu amo seu cabelo cacheado. Está lindo, amor. Eu tenho esse cabelo. O que é isso aqui? É uma pinta. Você tem essa pinta. Vamos dar tchau. Tchau, curiosos. Até o próximo vídeo. Ah, não esquece, viu? Não gostou do vídeo? Pula para o próximo. Tem vários vídeos aí. E tem também playlists separadas. Segunda, nós contamos histórias. Vai ter história pessoal, histórias de outras pessoas, histórias de vídeos, histórias de livros. Porque aqui em casa tem muito livro, né? Nas quintas nós rimos com muitos micos, né, Manu? Muitas histórias divertidas. Na sexta-feira nós batemos papo, tem live em família. Tirando uma pessoa, será que eu... Tirando a Sarah, porque provavelmente ela não vai querer participar. Mas o assunto não será só referente à planta, não. É referente à vida. À família, à convivência. Exato. Que são tempos difíceis, né, filha? São tempos que a gente tem que aprender a amar, e amar, e amar aquele que não nos quer bem. Aquele que nos deseja mal. Não podemos só amar os amiguinhos, tem que amar os animais.